Meus amores, começando mais um vídeo no canal pra vocês, espero que vocês estejam bem E hoje é o segundo, a parte 2 né, na verdade, o nosso segundo dia aqui em Campos do Jordão Se você quiser acompanhar a primeira parte tá muito legal, eu faço um tour pelo lugar onde nós estamos Hospitados aqui, que é incrível, bem pertinho do centro, uma casinha muito aconchegante É, ontem também a gente foi na Prana, Prana né Adra? Prana Parque, que é uma fazenda plana A gente viu o pôr do sol lindo, é um ponto turístico aqui, bem procurado também de Campos do Jordão Perdoa os barulhos que vai acontecer nesse vídeo, certeza, porque a cidade é muito movimentada Já falei no vídeo passado, estamos na alta temporada, a cidade tá muito cheia Mesmo assim, suporta tanta gente, é uma cidade extremamente turística, onde tudo acontece Onde tudo funciona muito bem E agora estamos indo pra uma fazendia Toriba, um dos pontos turísticos aqui também Principalmente pra quem tem família, casais também é muito legal, pra quem gosta de animais, bicho Você tem contato direto com os animais Tem essa estrada aqui ó gente, o pessoal também vem tirar foto, é bem interessante Tem alguns passeios, mas eu não indico fazer passeio aqui, porque você consegue fazer tudo de carro Olha a estrada onde nós estamos Ó, é bem irregular, mas faz parte Ai eu tô muito feliz gente, eu amo a natureza, eu amo Olha que top, aí tu passa pra essa estradinha, tá vendo? Ó, velocidade até 20km por hora Ele embaixo tem estacionamento Vamos passar aqui e já falamos com vocês Já vem preparado porque o carro vai ficar bem sujo, faz parte Já estacionamos ali, vamos comprar o nosso chiquitizinho pra gente poder entrar e eu gravar tudo pra vocês Felicidade da pessoa né Dio tá aqui Minha irmã, pra quem não assistiu o vídeo ontem eu apresentei pra vocês Meu marido Olha a galinha ali Fica todos os animais, olha que lindo Olha esse barulho Ai gente, tô muito emocionada Aí você compra aqui ó O chiquitizinho Várias barraquinhas O gargão ali pra você comer Pagamento no final do passeio, tá bom? Lá dentro do quiosque Aí tudo que vocês forem consumir é anotado aí Vou deixar dois saquinhos de milho pra vocês alimentarem as aves soltas E o passeio vocês começam ali em cima pela maternidade Obrigada De nada, um ótimo passeio Aqui deu um saquinho de milho E aí Aqui é a maternidade, olha gente Ai, tô muito feliz Aqui você pega o feno Olha Aí tem que pegar uma quantidade boa, né? Aí você dá pra eles Olha Não sei se eles querem comer, acho que não Todo mundo quer alimentar eles, né? Olha gente, que lindo Essa daqui é a área que nós estamos Ó, que eu apresentei a vocês ali Dando comidinhas cámaras Lindas E agora vamos descer Pra ir pra outra área Você pode entrar, tá gente? Você pode entrar dentro daquelas cabines E ficar com os bichinhos Ali embaixo Tem um monte de galinha, ó Agora vamos Ai, vamos lá Esses daqui eu acho que é os pôneis, gente Olha que lugar legal pra pescaria Ele tem pescaria pra criança Balanço Vamos descer Ai, que amor É o pônei Olha, gente Passa a mão neles, Giulia Tá com medo? Tá com medo? Cara, que é muito grande Que lindeza Aqui é a areazinha dos pôneis Onde nós estávamos Agora vamos descer aqui, ó Estou indo devagar, né? Porque tem que ter cuidado Não estou muito acostumada Com andar em lugares assim Pra não escorregar Ah, meu Deus Que lindeza Amores, tiramos várias fotos lindas Já vai pro Instagram Se você não me segue no Instagram Estamos em tempo real O que você está vendo aqui Você está vendo muito mais lá no meu Instagram Então eu vou deixar aqui embaixo Ana, com dois Ns, ponto Beatriz Passos E tem um fundo, ó Você pode ali tirar a sua foto Eu amo animais A outra Está se achando a própria ovelha Eu fico aqui o dia inteiro com as crianças Ah, é, pra quem não sabe Minha irmã é terapeuta ocupacional Na área de autismo Ai, gente Que amor Meu Deus Passa a mão Os peixinhos Eu já ia caindo Meu Deus Até comentei lá no Instagram Que eu sinto muita falta disso Porque A gente não tem opção De ter um lugar assim Completamente Único Um lugar que Transcede vida, gente Vida mesmo Você sente o ar puro Da natureza Tem contato com os animais Você se sente Bem aqui, sabe? Gente Isso daqui é sinônimo de vida De qualidade de vida De tudo de melhor no mundo Eu amo a natureza Agora lá na vaquinha Tem que passar por essa cerquinha aqui E ela está lá no final quadro Vamos já Caraca Deu uma rabada aqui na minha Vamos arrumar Uma irmã Chegamos agora Em um espaço muito legalzinho A gente tomar uma água, né? Maridão comprou, né amor? Ele está sempre no mundo da lua Mas agora ele se conectou Gente Aqui tem uns chapéus também Para você não Ficar no sol se você não quiser E aqui tem uma área para você comer Não tem almoço, tá gente? Não tem almoço Mas tem lanche, né? Café da manhã E é isso Aí para você sair Para você almoçar Só você sair da fazendinha E a 500 metros tem um restaurante Bem pertinho Tomando um cafezinho de lei Brinde Como sempre Isso Lixeirinhas bem Educativas, né? Metal, plástico, papel, vidro Aí aqui, gente Tem esse coisinho Que você pode comprar Olha Algumas geleias Fabricadas aqui Campos do Jordão Para você levar Vamos Para o próximo destino Agora é a Mantequia e Jardins É isso Pedir para o maridão salvar Porque, gente Não sei falar esse nome E é isso Vamos estacionar E subir Gente, essa daqui é a recepção Vamos comprar o tiquetezinho aqui, ó Para poder entrar Entrar numa filhinha aqui, ó Amores, atualizando vocês Vamos lá Algumas informações importantes É aceito Dois tipos de pagamento Dinheiro Ou pix Ou seja Dinheiro No parque só é aceito Frutas Ou água Não traz Mais nada Além disso Porque você não vai poder entrar Estacionamento R$20 Entrada R$60 Adulto E R$30 Criança Ou funcionário público Sabe? Meia entrada R$30, tá bom? Basicamente isso, gente Mais atualizações Eu venho trazendo para vocês Se embora Meu Deus Vai Tchug tchá Tchug tchá Tchug tchá Tchug tchá Jesus Ai, Deus Tome conta de nós Como é que eu não vi daquela menina Que fica dentro do mar Perguntando as coisas? Pô, Nogueira Tu pergunta umas coisas sem sentido que... Como vou te responder isso? Dora, Dora Ventureira. Aí! Onde está a mata? Com óculos desse tamanho, você não está enxergando? Nossa primeira parada se chama Jardim Japonês. Eles deram um mapinha aqui pra gente, ó. E é isso. Segue essa beleza maravilhosa. Viemos de lá. Tem esse lugarzinho aqui super instagramável pra você tirar uma fotinha. Seguindo a trilha, olha o que tem aqui. Uma casa na árvore, gente. Não dá. Eu não tenho maturidade pra isso. É lindo, amor, lindo. Eu juro que eu não tenho maturidade pra isso. Olha isso. Olha isso. Não dá. Não dá. Jardim Austríaco. É o nome. Logo tem essa casinha na árvore aqui que eu mostrei pra vocês. Essa parte aqui, vou tirar uma foto lá pro meu Instagram. Estamos aqui babando nessa vista, gente. Julia nem fala mais. Chegando um fôlego também. Nossa. Tenho encantada. E outra, preciso falar com vocês. Façam o exercício de tirar foto das pessoas. Quando vocês foram no lugar, gente. Porque é muito ruim. Por exemplo, a gente como família. A gente queria muito uma foto. E é difícil alguém querer tirar a foto da gente, né? Ter essa disponibilidade. Façam esse exercício porque é muito legal. Olha isso. Sou. Não, tô me chegando. Tô me chegando. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, a gente não consegue mais andar, não. É muito ingrimos aqui no restaurantezinho, ó. Lindo. Mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês. Aqui tem esse deckzinho. Pra poder comprar alguma coisinha pra beber. Não pretendemos comer aqui. Gente, eles confiam demais no turista. Demais mesmo. Eles deram aqui, ó. Deram uma comanda. E pronto. Você tá livre pra ir embora. Ou pra pagar a comanda. Decidimos pagar a comanda. Óbvio, né? Todo mundo tá decidido pra pagar a comanda. E aí, Júlia tá lá atrás na fila. Paga na comanda. E eu tô aqui. Esperando ela. Se você gosta de vídeo de viagens. Tem muito vídeo de viagem aí. No canal. Não vai nas playlist. Tem vídeo nacional e internacional. E é isso. Simbora continuar nosso passeio. Porque tem muita coisa que dá pra gente fazer. Estamos no labirinto. No tão local sonhado que nós queríamos. E é um labirinto mesmo. Olha lá, tá vendo? Você vai por aqui. Aí aqui. Não, aqui já tem saída. Aqui tem saída? Não tem saída, viu? Aí você tem que voltar. Por aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui na casinha da árvore. Eu achei tão fofa. Eu achei que ficou linda. Vai lá no Instagram. Dá um joinha lá se você tá vendo esse vídeo. E fala lá. Comenta lá o que você achou dessa foto. E aqui embaixo também. Eu respondo todos os comentários, gente. Vocês vão ver nos meus vídeos aí. Que eu respondo todo mundo, tá bom? É isso. Vamos embora para o nosso próximo destino. Eu amei. Isso daqui vai ficar pra sempre na minha memória. E vamos embora para o próximo. Vamos na Vila Holandesa. Mais um ponto turístico aí. Vou ver a câmera. Vou falar com vocês. Espera aí. Aqui geralmente o pessoal vem tirar foto. Lindo. Na verdade é um condomínio, tá gente? A Vila Holandesa é nada mais, nada menos do que o condomínio. Entra por ali, ó. Obviamente os turistas não podem entrar. Mas param aqui com o guia. Tá vendo o guia ali tirando foto do pessoal para tirar foto. E essa é a Vila Holandesa. É mais um ponto turístico mesmo para poder tirar uma foto. Agora vamos para o próximo. O que vocês estão achando da viagem? Estão gostando? Bota um coraçãozinho aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando. Se tem alguma coisa que eu preciso melhorar, vocês põem aí também. Amores, paramos aqui, ó. Tem um carro com o nosso carro aqui. Tem um estacionamento. E do lado tem um outro lugar muito legal para quem gosta de passeios hard, sabe? Passeio de moto, off hard, tem urbano. E vamos almoçar, ó. Tem esses passeios aqui também. Tá vendo? Olha lá como que faz ali, ó. Muito legal. Esquadriciclo, gente. Que legal. Uma vila. Almoçar. Chamada Vila Suíça. Olha, gente. Toda peça R$50,00, ó. Toda não, né? Qualquer peça. Mas tem aqui de R$30,00. Linda. Vários lugares para você comprar coisinhas. Mais restaurantes. Ó. Para não passar frio. Restaurante aqui também. Eu tinha até esquecido. Agora que eu lembrei de falar o que eu pedi. pedi um peixinho embrulhado. Com arrozinho. Aqui não tem feijão preto. Para quem carioca gosta muito de feijãozinho preto. Ju pediu um filézinho. Ih, já tá. Acabou. A da também já tá acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim encerrar para vocês com muita dor no coração. Porque a gente queria muito ficar. Mas amanhã, uma segunda-feira, começa toda a nossa rotina. Tá? Até o próximo vídeo. Um beijo. E assiste os próximos vídeos que eu vou deixar por aqui. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.